Mensagem ao profeta católico Pedro II, Bento da Conceição, Taquaras, município de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. A Pedra Angular, 20 de março de 2000. Juntos sempre estive e estou dentro de vós, mas muitas vezes me rejeitaram. Fui e sou a tua luz que te faço sorrir, cantar, viver e enxergar toda a natureza. Mas não consegues me ver. Passo por ti a todo momento, mas lá entre cem, dois ou três é que me cumprimentam e me aceitam. Diz meu adversário, não creiam neste homem, ele não existe. Se eu não existisse, menos ainda ele. Eu sou o começo e o fim. Ele é o fim que não soube ter o começo. Eu sou o alfa e o ômega. Ele é um fracasso e desonesto que pôs no coração da maioria a divisão. A Pedra Angular veio a ser rejeitada desde o começo da criação. Começando pela tentação dele com a mulher que criei, a primeira, e depois com Caim, que matou seu irmão Abel. E de lá para cá não mais parou, jogando meus filhos contra mim. O ódio que este tem é pelos mais fracos, pois eu me faço num deste. Como também vim a este mundo sem castelo e sem carruagem, sempre andando no meio do povo e ajudando todos aqueles que confiavam em mim. Mas agora estou sendo rejeitado novamente. A minha maior tristeza é o zelo pela minha casa que não se está mais tendo. Por fora é uma igreja, mas por dentro é um desfile de moda e ganância pelo dinheiro, onde cada um quer ganhar mais do que o outro. Por isso, esta Pedra Angular não serve mais para sustentar, tirando-me fora como estão. Breve irá se despencar toda a construção. Não falo só dos templos, falo de vós mesmos, filhos ingratos. Tudo o que comeram até agora e possuíram, nada é agradecido a um Deus que tudo fez. Só agradecem os diplomas pendurados na parede pelos estudos que tiveram, e a moradia que lhes dá todo o conforto. Olhem, filhos desobedientes, que suas moradas, seus tesouros, seus iates, seus carros de luxo, tudo isto irá num só monte e sem ter mais serventia para nada. Sabes por quê? Porque tivesses coragem de me rejeitar. Este foi e está sendo o teu mal. A cada dia que vai se passando, se destruindo está tudo o que possuísseis com o suor dos pobres, pagando a eles um salário de miséria e de fome, para teres teu conforto, e que depois de estar tudo pronto e imobiliado, pobre não pode entrar. Mas não te esqueças que este que vens rejeitando sou eu, Jesus, o Salvador da humanidade. Perco milhões de filhos por dia para o meu adversário. Mas os que me pertencem, jamais este adversário os roubará de mim, este príncipe das trevas. Olhai, filhas e filhos meus, Deus, não deixai-vos enganar pelo que estáis vendo através deste aparelho infernal, que só mostra o que não deve. Este aparelho engana 99% da humanidade. Dali, pouquíssima coisa vale. O restante é um desafio contra mim. Não vos enganeis e nem deixeis vos convencer. Se alguém fala em meu nome, em muitos deles estão por trás a fama e a riqueza. Tomai muita cautela, meus filhos. Jesus